Olá, tudo bem com você? Hoje eu trouxe um vídeo que talvez seja um dos vídeos mais estranhos aqui do canal, mas sem dúvida é um vídeo muito legal que eu preparei pra você com muito carinho. Então, você pensa que só existe concurso de o cachorro mais bonito ou o cachorro mais bem treinado? Bom, nesse vídeo aqui você vai perceber que na verdade não é bem isso não, viu? Tem também o concurso de o cachorro mais feio do mundo. É, é isso mesmo. E nós vamos ver a partir de agora. Esse aqui é o concurso do cão mais feio do mundo. Mas antes de continuarmos, deixe aqui o seu like se você já gostou desse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Melk Batista e esse é o canal O Que É Isso? Roda a vinheta! Nos Estados Unidos, mais precisamente em Petaluma, na Califórnia, acontece uma feira anual onde competem entre si os cães domésticos mais feios do mundo. E rola troféu e tudo. Todos aqui vieram em busca de fama e um bom prêmio em dinheiro. E os juízes julgam os que se destacam entre os mais feios. Tudo conta a postura, a pelagem ou a falta dela mesmo. Eles estão querendo colocar as patas no grande prêmio de 1.500 dólares que será entregue ao campeão. A paixão dos proprietários é incrível e eles vibram a cada apresentação. É tanto clique, foto daqui, foto dali. Esse grandão aí é o Mastin, pesa 125 libras e tem 3 anos de idade. Ele não estava nada animado para participar de campeonato nenhum, não. Mas acabou entrando na onda. Sua dona, Jessie, estava mais animada do que ele. Agora, a Marta, o Josie, o Petty e o Bolo de Carne já estavam no clima. Uma das coisas que quase todos têm em comum é que eles foram resgatados da rua. Certamente porque foram abandonados por serem muito feios. Mas seus donos se apaixonaram loucamente por eles e agora eles têm um lar cheio de amor e afeto. Coisa que antes não passava de um sonho para eles. Muitos deles vieram de longe, do Oregon, de Washington e Minnesota. Esse concurso, do cão mais feio do mundo, já virou uma tradição entre os criadores de cães de todo o país. Acabou ficando empatado entre 3 finalistas e foi decidido com o grito da plateia. E o vencedor é o Pound Bulldog de Minnesota, chamado Zissar Zissar. Em homenagem a uma atriz de Hollywood, que sua dona é fã. Uma coisa sobre o concurso do cão mais feio do mundo é que tudo aqui é uma grande celebração. E a alegria tanto dos cães quanto dos donos é notável. Todos curtem esse momento e se deliciam com tanta atenção voltada toda para eles. E o que importa mesmo, na verdade, é que quando tudo isso acabar, eles terão um lar para voltar. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal, porque nós estamos em busca dos mil inscritos. E a sua inscrição vai nos ajudar a ficar cada vez mais perto dessa marca. Também compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Eu sou Melke Batista e esse é o canal O Que É Isso? A gente se vê na próxima. Tchau!